Salve, salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e olha só quem que voltou, olha só quem resolveu aparecer, quem resolveu dar as caras por aqui, nosso giro de notícias estava sumidaço aqui no canal, não aparecia faz tempo, então hoje a gente vai trazer um giro de notícias especial para você fã de futebol, então antes de começar esse vídeo, antes de começar esse giro de notícias como de costume, já vai deixando logo o seu like nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube, isso ajuda demais, vocês não tem nem ideia do tanto que isso ajuda, já se inscreve no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que está rolando no mundo do futebol, beleza? Então chega de enrolação, vamos começar logo esse giro de notícias que fazia tempo que não aparecia por aqui, vamos começar falando um pouquinho do nosso querido Atlético Mineiro, mano, tem lateral que pode estar de saída do galo neste meio de ano, mano, nessa janela de transferências que vai abrir agora em julho, trata-se do lateral Guga, mano, o Guga pode estar de saída do Atlético Mineiro neste ano, o Galatasaray da Turquia tem grande interesse em contratar o jogador atleticano de 20 anos, o Guga chamou a atenção da equipe turca durante o torneio de Toulon, que defendeu a seleção olímpica, na qual foi campeão aí da competição com os jovens lá na terra francesa, derrotando o Japão na final, em disputa de pênaltis aí, como todo mundo está ligado, o Brasil foi campeão aí recentemente com a seleção olímpica aí, teve vários jogadores, e o Guga chamou bastante a atenção do Galatasaray lá fora, mano, apesar desses rumores aí, o empresário do Guga negou que tenha chegado qualquer oferta pelo lateral, mano, só que vocês sabem como é que é esse negócio de empresário, esse negócio de diretor, esse negócio de presidente, os caras falam que não tem nada acontecendo, só que lá no fundo tem negociação rolando e falam isso para os torcedores não ficarem assim meio agitados, então, há grandes rumores de que o Guga possa se transferir para o Galatasaray neste meio de ano, como todo mundo sabe, o Guga chegou ao Atlético Mineiro no início desse ano, no início de 2019, após fazer um bom campeonato da Série B no ano passado com a camisa do Havaí, o Guga é um grande destaque e foi contratado pelo Atlético Mineiro e pode estar se transferindo para o Galatasaray. Saindo de Minas Gerais, vamos para o Rio de Janeiro, porque mesmo com problemas financeiros, a diretoria do Vasco vai usar a parada para a Copa América para buscar reforços no mercado, o ataque é considerado a prioridade e o nome foi especulado no último sábado, trata-se do atacante Henrique Almeida, o atacante de 28 anos está no Belanesses de Portugal, mas pertence ao Grêmio e de acordo com a imprensa portuguesa, o atacante estaria de acerto encaminhado com o Vasco, o atacante disputou 15 partidas pelo clube português na temporada e marcou 5 gols, no entanto, o atleta não atua desde o início do ano após sofrer uma fratura no braço, então, o Vasco mesmo, com toda aquela crise que está circundando ali a equipe, o Vasco está buscando reforços aí na parada para a Copa América e pode reforçar ainda mais o seu ataque. Indo agora para Porto Alegre, vamos falar um pouquinho do Grêmio, que está analisando a contratação do volante Lucas Silva, que atua no Cruzeiro. A ideia da direção é contratar um volante de qualidade na saída de bola para ter uma nova alternativa no meio de campo, afinal, o Matheus Henrique deve ser constantemente convocado para a seleção olímpica e o Maicon não se acostuma a atuar todos os jogos por questões físicas. No entanto, há várias dificuldades aí importantes para que esse negócio se concretize. O primeiro obstáculo é conseguir a liberação do Real Madrid, que é dono dos direitos federativos do volante. O clube espanhol está dificultando a renovação de empréstimo com o Cruzeiro, que termina no final de junho, e não deve facilitar a ida do atleta para o Grêmio. Como o contrato do volante com os espanhóis termina em junho de 2020, a tendência é que os merengues priorizem a venda do jogador e por um valor muito elevado. Saindo do Brasil, vamos falar um pouquinho do Neymar, porque após dois anos atuando pelo PSG, o craque brasileiro está próximo de voltar ao Barcelona. O clube catalão vem mantendo conversas com o staff do craque em busca de um retorno. Fontes com conhecimento do assunto confirmam que a negociação está bem encaminhada, e que existe a possibilidade de ser concretizada já na próxima janela de transferências, que se abre agora em julho. A forma do negócio está sendo bem discutida. A ideia é que o Barcelona pague em torno de 100 milhões de euros ao PSG, e ceda mais alguns jogadores na negociação. Os nomes mais fortes neste momento são os de Untiti, o de Dembélé e também o nome do craque Raqtiti. Então o vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, porque é muito importante para estar ajudando no nosso crescimento, na nossa divulgação. Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol, e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.